Quem aí já teve esse problema, pessoal? Cabelo elástico, são vários fatores. Mas vamos pôr o fim nisso? Vamos sim! Mas antes disso, ó, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like, que é importantíssimo, né? Coloca nos comentários também e me siga nas redes aqui, ó. Instagram e o Facebook, temos muitas novidades pra vocês. E vamos falar sobre isso, gente. Cabelo elástico, principalmente quando a cliente já tem aquela ponta, que de repente, de um teste de mesh, você viu que não passou. Gente, olha o que aconteceu com esse cabelo aqui. E são vários fatores também, tá, gente? Mas vamos falar melhor nisso a partir de agora. Vem comigo! Amiguinhos, toda vez que vamos fazer mechas no cabelo, usar pó descolorante, se tem uma coisa que profissional não gosta, gente, não quer passar, é muito menos a dona do cabelo, é ter cabelo elástico. São vários fatores, pessoal. Pode ser aí reação química de cloro, medicamento, enfim. São vários fatores aí que pode acontecer. Nesse cabelo em questão, é um cabelo que no teste de mesh já apresentou que essas pontas não aguentariam. Olha como é que eram as pontas de cabelo já antes. É um cabelo que já estava com a ponta clara e é um cabelo que veio de tinta preta. Então, ou seja, essa ponta estava totalmente processada. No teste de mesh já apareceu pra mim isso. Mas eu resolvi não cortar ela, fazer esse vídeo, fazer o cabelo e mostrar pra vocês o que aconteceu. Então, assim que eu percebi, pessoal, que o cabelo estava elástico, né, já na descoloração, eu utilizei esse produto da Canvins. Ele chama Off Cream, tá, gente? O que ele vai fazer no cabelo? Ele vai estabilizar o pH, tá, do cabelo. Ou seja, o cabelo tá mole, ele já vai deixar esse cabelo mais firme. E, gente, é bem rápido, tá? É bem instantâneo, não demora muito, o cabelo já começa a responder. Só que ele vai além, tá? Ele vai além. Ele mexe na estrutura interna do cabelo, ele reconstrói internamente. Ao mesmo tempo que ele vai estar estabilizando o pH, ele vai estar reconstruindo internamente. Porque ele tem a tecnologia Canvas, tá? Então, ele consegue estar fazendo todo esse trabalhinho. E pra nós, profissionais, gente, isso é maravilhoso. E, pessoal, vários fatores podem influenciar na hora aí de deixar essa parte elástica. Mas é importante a gente frisar algo muito aqui. Esse cabelo, eu fiz o teste de mesh, ele já tinha apresentado pra mim que essa ponta não iria aguentar. Já tinha passado pra mim, já tinha percebido isso. Porém, eu deixei pra vocês poderem ver a ação dele. E quando eu começo a passar o off, ó, agora eu tô esticando pra vocês a mesh. Eu estico ela, dá pra gente ver como que ela tá mole, né? E isso tá toda a ponta do cabelo dela. Mas eu vou passar o produto e vocês vão começar a perceber que o cabelo vai voltando. Ele vai voltando à sua normalidade. E ele é muito rápido. Lembrando que esse produto são dois, tá? Tem o off cream, que é esse que tira o elástico do cabelo. E tem o on fusion, que é um outro produto, só que ele é uma cera pra estar nutrindo o cabelo. O que nós estamos utilizando agora é o off, tá? O off, gente, quando vocês olham, parece que tem uma chavinha desligada. E o on, uma chave ligada. Nós só vamos utilizar o off quando estivermos fazendo o cabelo e der esse resultado aí de cabelo elástico, tá? Então, não esqueçam disso. E o on, nós vamos utilizar depois. Então, o on pode ser usado como pré-mechas, ele pode ser usado pós-mechas, como um tratamento de nutrição. Já o off, que é o que tira o elástico, somente é depois das mechas. Então, ele é pós-mechas. Ou seja, só usa se o cabelo estiver elástico. Não está elástico? Não precisa. Tá vendo que eu tô passando somente aonde é a ponta que está elástica. E olha só, gente. É bem rápido. Lembrando que a ação dele total, o máximo dele é cinco minutos. Mas, ó, nos primeiros segundos você já começa a perceber como é que o cabelo já começa a regenerar. Ele contém na formulação dele, pessoal, a tecnologia Quater Canva, que é uma tecnologia exclusiva da Canvins. E, gente, ele é bem rápido. Já aconteceu comigo já de várias vezes eu falar pra cliente assim, olha, não passa um teste de mecha, vamos cortar? E tem que cortar. Nesse caso, pessoal, eu fiquei surpreendido porque não precisou cortar as pontas do cabelo. E o legal desse produto do Off Cream é que ele prepara o cabelo. Olha só, gente, como é que ele tá bem firme agora, ó. Tô puxando, tá vendo? Agora que eu já fiz todo o tratamento. E o legal, pessoal, que assim, pode acontecer com qualquer pessoa na hora de estar fazendo mecha o cabelo ficar elástico. Por isso que é legal a gente fazer sempre o teste de mecha. Mas o que me surpreendeu foi que esse produto possibilitou pra você estar fazendo outros tratamentos. Então, vamos supor que você pega um cabelo aí severo, né? E aí você precisa fazer um tratamento. De repente tá um corte de mecha severo, você precisa entrar com um produto assim. Ele vai garantir. Olha o que eu tô fazendo agora. Depois que eu fiz, pessoal, agora eu tô utilizando o On. O On Fusion, que é o que tá do lado dele. O Off Cream, ele é menorzinho, né? Os dois produtos vêm junto, né? Vem um produto só com dois produtos. E aí, nós estamos utilizando agora o On Fusion. Ele é uma cera hiper hidratante, né? Hiper... que vai nutrir esse cabelo. Porque ele tem óleos essenciais, pessoal. Ele tem muito blend de óleos. O foco dele é óleo. E é legal usar ele, gente, como um pré-shampoo. Esse cabelo em questão, eu não passei shampoo ainda. É simplesmente tirei o pó descolorante, apliquei o Off Cream, né? Só tirei a água ali do pó descolorante, tirei e apliquei o Off. E na sequência, enxaguei o Off e coloquei o On. On Fusion agora. Agora sim, todo o cabelo. Por quê? Muita gente não sabe disso. Mas quando você passa um shampoo direto em um cabelo descolorido, ele vai aumentar a porosidade. Então, ele é um mega de um tratamento. Mas eu vou fazer um vídeo depois falando melhor sobre ele. Porque são dois produtos em um. Então, eu tenho que focar em um. Depois eu falo do outro. Hoje foi sobre o Off Cream, tá? Mas, gente, o cabelo ficou lindo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Esse foi o resultado final desse cabelo. E em breve eu vou colocar também o passo a passo desse cabelo, tá? Pessoal, feito na touca e tudo mais. Hoje eu foquei aqui no Off Cream pra vocês conhecerem a linha da Canvance, tá? Mas, pessoal, gostou do vídeo? Já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, que ele é super importante. E me siga também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e tudo mais. Na descrição do vídeo tem tudo bonitinho ali pra vocês as minhas redes. E pra quem deseja ser distribuidor Canvance, é só entrar em contato. Eu coloquei embaixo também aqui na descrição do vídeo, é os contatos da Canvance pra ser distribuidor e também pra adquirir os produtos. Tá embaixo aqui na descrição, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Coloca nos comentários aqui se pra você também é complicado cabelos elásticos. Vou adorar saber os seus relatos. E, gente, usem esse produto que vocês vão amar, porque quem está usando está amando assim como eu. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.